Quando se fala de narcisismo oculto, a gente está falando de um indivíduo que tem o transtorno da personalidade narcisista, mas que ele não apresenta de forma tão externalizante. Ele apresenta aquelas características de grandiosidade, de manipulação, a falta de empatia, de forma um pouco mais discreta e muitas vezes até dissimulada. E nesse sentido é muito interessante observar que tanto o cônjuge, portanto seu marido ou sua esposa, quanto seu pai ou sua mãe, embora eles possam ter padrões muito distintos, geralmente se o seu pai ou sua mãe e o seu cônjuge forem narcisistas ocultos, eles provavelmente vão apresentar três características em comum. E é sobre elas que eu vou falar nesse vídeo. Então, se você tem interesse pelo tema, por favor, se inscreva aqui no meu canal para acompanhar meu trabalho, deixe seu like nesse vídeo para que o YouTube possa entregar para mais pessoas e fica comigo até o final do vídeo, porque eu vou te ajudar a identificar então quais são os três sinais que os narcisistas ocultos apresentam, sejam eles seu cônjuge ou seu pai ou sua mãe. Se você já me acompanha aqui há mais tempo, talvez eu vá soar até um pouco repetitivo, mas, dadas algumas circunstâncias que eu andei vivenciando aqui no YouTube, acho imprescindível lembrar. Eu estou falando, então, de características que vão aparecer em indivíduos com o diagnóstico do transtorno da personalidade narcisista, mas que, óbvio, indivíduos que não possuam esse diagnóstico, mas possuam outros diagnósticos psiquiátricos, podem apresentar e, eventualmente, indivíduos que não possuem diagnóstico algum também poderão agir assim. Acontece que quando se tem o diagnóstico do transtorno da personalidade narcisista, a pessoa terá uma tendência, uma propensão a agir assim de forma muito mais recorrente, porque o transtorno da personalidade, seja ele qual for, é um padrão amplo e persistente, é um conjunto de características que se faz presente na vida da pessoa em diferentes áreas da vida, causando algum grau de sofrimento para si e ou para outros e também limitações em sua vida, certo? Então, apesar de parecer um pouco repetitivo, como eu falei, preciso lembrar. E o primeiro sintoma, a primeira característica que você vai observar no narcisista oculto, seja ele seu pai, sua mãe ou, eventualmente, seu cônjuge, é que são indivíduos que são muito críticos e muito autoritários. Nos pais, por exemplo, eles podem ser muito exigentes com relação a desempenho escolar, com relação à disciplina, com relação a uma certa postura moral, com relação a uma inibição da sexualidade, muitas vezes até parecendo um pouco controladores, um pouco invasivos, e no relacionamento afetivo, a pessoa também é crítica com relação à postura, com relação a desempenho, com relação a tudo que lembra valor. Então, esse tom mais autoritarista, essa coisa da imposição e da agressividade, muitas vezes de forma velada, de forma passiva ou agressiva, se faz presente no narcisista, seja ele seu pai, sua mãe, ou alguém com quem você tem uma relação afetiva. Uma outra característica que o narcisista possui, seja ele cônjuge ou pai ou mãe, é que eles tendem a ser muito possessivos e inseguros. Por uma série de razões, a primeira que a gente pode lembrar é que é comum do indivíduo narcisista que ele sente que ele merece atenção especial. Então, já começa que tudo que você fizer com outras pessoas, ele precisará ser incluso, ter controle sobre isso, ter informações, ou, no mínimo, receber tanto ou mais atenção. Então, é muito comum que ele demonstre, por exemplo, ciúmes ou competitividade em relação a isso, porque ele não aceita não ser o centro das atenções, não aceita não ser a pessoa com quem você tem mais confiança, mais intimidade e assim por diante. Então, é muito comum, por exemplo, aqueles pais que são muito possessivos, quase demonstram uma insegurança, uma paranoia com relação a filhos morarem longe de casa, viajarem, coisas nesse sentido, e o mesmo vai acontecer, então, em relacionamentos afetivos. É pouco provável que o indivíduo com transtorno da personalidade narcisista em uma relação afetiva, ele lide de forma saudável, por exemplo, com o parceiro ou a parceira fazer uma viagem, mesmo que uma viagem é trabalho, mas uma viagem que fique alguns dias longe, por exemplo, sem que ele reage de forma passiva, agressiva, de forma evitativa ou até mesmo de forma mais explícita, né? Só que, óbvio, quando é um indivíduo que tem um narcisismo oculto, isso é um pouco mais discreto, mas ainda assim, eles tendem a reagir muito mal, ficam instáveis, ficam ciumentos, possessivos, porque essa é uma outra característica que eles têm em comum. Finalmente, então, a terceira característica que tanto o cônjuge quanto os pais, quando são narcisistas, vão ter em comum é que eles tendem a ser pessoas exploradoras e manipuladoras. Tanto o pai ou a mãe narcisista, quanto o cônjuge narcisista, eles veem você geralmente como um objeto de suprimento, como uma fonte de suprimento. Então, eles vão, sim, explorar o seu tempo, a sua atenção, o seu recurso, e quando eu falo isso, eu sei que soa de forma pejorativa, né? Eu não estou dizendo que eles necessariamente sejam pessoas perversas e de má índole, no sentido de querer deliberadamente causar um dano a você. Mas, de alguma forma, deturpada, é como se estivesse suprindo uma necessidade, um vazio que eles têm, quando eles conseguem se relacionar com uma pessoa que eles percebem características saudáveis, aquela pessoa representa uma figura de afeto para eles e eles conseguem obter algum tipo de atenção especial, algum tipo de cuidado, algum tipo de recurso. De forma bem patológica mesmo, é como se fosse uma criança pedindo colo. Sabe quando uma criança recebe um carinho especial em um momento que não estava previsto? Ela se sente validada, se sente acolhida. É como se a necessidade de um vínculo seguro fosse amparada por aquela criança vulnerável naquele momento. O indivíduo que tem o transtorno da personalidade narcisista, ele também, muitas vezes, se percebe como uma criança vulnerável, muito insegura diante do mundo, que tenta se mostrar uma pessoa muito segura, muito potente, muito tranquila com relação a isso, muito confiante, mas que muitas vezes fica muito insegura, que tem crises e, para sanar essas crises, então, para lidar com isso, eventualmente ele vai acabar demandando, então, esse cuidado especial, essa atenção especial. E, infelizmente, ele pode aprender a fazer isso através da manipulação e através do comportamento mais explorador. E aí, claro, isso acontece sobretudo por conta da falta de empatia ou das limitações em relação à expressão da empatia. Lembrando, mais uma vez, aqui, não estou fazendo juízo de valor, não estou sugerindo que, tão somente pelo fato de ter um diagnóstico, a pessoa tem mais ou menos caráter, mais ou menos ética, mas quando a gente fala de um transtorno psiquiátrico, seja ele qual for, a gente tem que lembrar que tem aqui, sim, uma inclinação, uma propensão à pessoa agir de forma menos racional em momentos que ela tem uma ativação emocional importante, uma inclinação à pessoa agir, muitas vezes, de formas que contrariam o seu próprio valor pessoal, mas que por conta do contexto, por conta da exposição emocional, por conta da interpretação que ela fez do mundo e daquela situação, a pessoa se sentiu ameaçada, se sentiu vulnerável e acabou agindo daquela forma patológica e nociva, muitas vezes até por impulso. Espero que vocês tenham entendido e acompanhado aqui os conceitos que eu compartilhei e que lembrem, claro, que aqui a gente não estou fazendo nenhum tipo de juízo de valor, mas é apenas compartilhando, então, o perfil, a forma como essas pessoas se comportam para que você, eventualmente, se convive com alguém assim, aprenda a identificar esses comportamentos, estabelecer limites e se você, eventualmente, sofre por conta de alguma característica como essa, como pensamentos de grandiosidade, egoísmo, falta de empatia, que você busque uma orientação profissional, que você busque entender quais necessidades emocionais não foram atendidas ao longo da sua infância, porque dentro da hipótese do psicólogo Jeffrey Young, que embasa a terapia do esquema, com a qual eu também trabalho, é isso que forma a nossa personalidade, então, quando necessidades emocionais não foram devidamente atendidas, é perfeitamente possível, embora trabalhoso, embora difícil, embora o prognóstico nem sempre seja tão otimista assim, mas é possível reparar, ainda que de forma parcial, essas necessidades emocionais que formam a nossa personalidade. Espero que vocês tenham gostado, se tiverem qualquer dúvida, por favor, deixem aqui nos comentários, que eu respondo vocês e vamos interagindo. Muito obrigado pela atenção e até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma